Olá pessoal, beleza? Thiago da ETL Motors. E hoje nós vamos mostrar para vocês a revisão do sistema de injeção e ignição do Ford Fusion, motor 2.0 EcoBoost Turbo. Também vamos mostrar a descarbonização dos dutos de admissão. Mas antes de começar esse vídeo, se você não é inscrito aqui no nosso canal, não esqueça de se inscrever e deixar aqui no like. Então nós estamos com o Ford Fusion, ano 2016. Esse veículo está com aproximadamente 77 mil quilômetros rodado. A gente vai fazer a preventiva da parte de injeção e também da parte de ignição. A ignição é a troca das velas e aqui da parte de injeção a gente vai remover o coletor, fazer a conferência dos bicos injetores e também a descarbonização dos dutos de admissão. Aqui então o processo é a desmontagem do coletor. Esse coletor aqui não é tão ruim de tirar, tem os parafusos aqui de fácil acesso, fica mais ruim tirar as mangueiras ali embaixo. Vamos começar a desmontagem, vamos verificar como é que estão os dutos aqui. Acertamos a desmontagem do coletor e agora a gente já tem acesso aqui aos dutos de admissão onde a gente vai efetuar a descarbonização do motor. Esses dutos são bem longos, aqui eu coloquei o dedo inteiro e ainda ele nem chegou na válvula. Então é difícil conseguir focar aqui com o celular a válvula em si. Então por isso a gente está usando aqui a câmera. Olha só, vamos pegar aqui. Olha aqui a quantidade de carvão. Olha, tem uma pedrinha ali de carvão em cima da válvula. A gente está olhando apenas uma válvula. Vou tirar e colocar na outra aqui, vamos ver. Olha essa aqui também, olha. Então pessoal, a gente vai limpar toda essa carbonização. Após a raspagem inicial, nós temos essa situação. Já ficou bem melhor. Deixa eu focar ali. Olha lá. Está vendo? Já ficou bem melhor. Já tiramos todas aquelas crostas ali que estavam em cima da válvula. Agora a gente vem, faz a finalização. Como é que funciona a parte de jateamento através da casca de noz? A gente possui essa máquina. Ela é um aspirador e junto com o aspirador é uma máquina de jateamento. Então a gente coloca aqui a casca de noz, que é esse produto, dentro da máquina. Está lá dentro. A gente liga o ar comprimido por onde vai empurrar a casca de noz através dessa ferramenta aqui. E a gente vai jatear lá dentro. Só que simultaneamente, nós temos o aspirador, que vai sugar essa casca de noz, caindo dentro dela e reaproveitando a casca de noz. Então aqui ela vem com vários adaptadores. Olha só que bacana. Vem com um monte de adaptador aqui, um para cada bocal. A gente selecionou aqui o mais adequado. Ele encaixa certinho aqui. E agora, através do furo, a gente encaixa a ferramenta aqui. Com uma mão só. E faz o jateamento. Então a gente ligou a lema que ele já comeu atrás dela. Vamos ligar o aspirador. Colocamos aqui. Fica os injetores do fuso na máquina. E olha só a diferença aqui dos bicos. A gente está na sequência aqui, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então o primeiro deu em torno aqui de 60, 72, 74. E esse aqui já deu 52. Aqui já deu 52 também, 54. Uma diferença muito grande. Isso para essa máquina que a gente trabalhou aqui em torno de 8 bar de pressão. Imagina lá no veículo que em marcha lenta dá 40 bar a diferença que dá de vazão de combustível. Isso aqui com certeza ocasiona falha no veículo. Aumento do consumo de combustível. Fica totalmente desregulado o motor. Então o que a gente vai falar para o cliente aqui? A substituição dos bicos injetores. Orçamento aprovado. O cliente autorizou a troca dos quatro bicos injetores. Estamos aqui com os bicos originais. Os bicos originais, Bosch. Outra coisa que a gente vai aproveitar aqui. A gente desmontou o coletor de admissão. A gente vai fazer a limpeza do corpo de borboleta. É importante também. O corpo de borboleta é um corpo de difícil acesso. As mangueiras ali. É quase impossível você tirar ele no local. Você só consegue remover ele quando você tira o coletor. Vamos aproveitar. Olha só a quantidade de sujeira que tem aqui. Vamos fazer uma limpeza bem bacana para montar ele novamente. Outra peça que vai ser substituída são as velas de ignição. Então estamos aqui com as velas originais. Vela velha, vela nova do veículo. Se a gente fazer uma análise aqui. A gente percebe a diferença aqui um pouquinho entre o eletrodo central e o eletrodo lateral. Aqui a vela velha está com o gap, a distância aqui um pouquinho maior. Do que a vela nova. Olha só a diferença. Então a gente já consegue notar aqui visualmente. Que a gente tem um desgaste. Mas nada assim tão acentuado. A gente pega uns que praticamente esse eletrodozinho menorzinho até sumiu. Pela falta de manutenção preventiva. Peças prontas para montar. Bicos e injetores novos montados. Corpo de borboleta limpinho. Olha só a diferença. Bela dignição também. Muito importante. A gente passa aqui aquela graxa de alta temperatura. Para não ter corrosão entre a parte da rosca da velha e o cabeçote. Facilitando a desmontagem na próxima revisão. Então já está aqui tudo lubrificado, engraxado. Pronto para montar. Motor funcionando. Já fizemos o teste de rodagem com o veículo. Tudo perfeito. Marchamento perfeito. Vamos confirmar agora com o scanner. Ver se apareceu alguma falha. Porque antes de fazer o teste de rodagem a gente apagou tudo. Painel também. Sem nenhuma falha. Nenhuma luz de injeção acesa. E aqui no scanner. A gente já fez uma varredura geral. Já fiz uma varredura geral aqui de todos os sistemas. E olha só que bacana. Aqui no caso desse veículo. Não ficou nenhum sistema com nenhuma falha. Esses que estão em vermelho. É porque o carro não tem. Ou o scanner não encontrou. Mas o que está em verde ele encontrou. E não possui falha. Aqui na parte de injeção. Vamos lá na parte de injeção. Injeção. Nós temos aqui a BCDFG. ABCDFG. 2017. Conectado ao sistema. Nós temos aqui a parte de parâmetros. Onde temos todas as informações. Dos sensores e atuadores do sistema. Aba de erros. Nenhuma falha. Aba de ativação. Para a gente verificar os atuadores do sistema. Se estão funcionando. Quando a gente tem alguma falha. E a parte de regulação. A gente tem algumas regulações aqui que a gente fez. Fizemos aqui o reset da memória de manutenção. Reaprender dados do veículo. Após a manutenção. Para o carro zerar novamente. E começar a partir de agora. Já que os bicos estão novos. Estão equalizados. Sem carbonização. Outra coisa que nós fizemos aqui também. Trocamos o filtro de combustível do veículo. Aqui foi colocado o filtro de combustível novo. Claro. Trocamos os bicos. Esse carro possui o filtro externo. Então obrigatoriamente tem que trocar o filtro de combustível também. E lá no tanque colocamos um aditivo lá de combustível. Porque apesar de a gente limpar aqui a parte superior das válvulas. A câmera de combustão também está suja. Então esse aditivo vai ajudar a limpar lá a cabeça do pistão. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Mostrando aqui a parte da manutenção do sistema de injeção e ignição. Desse veículo fordifuso. E também a parte de descarbonização. Com a nossa nova ferramenta ali. Com jateamento através das cascas de noces. Se vocês estão gostando aqui dos nossos vídeos. No nosso canal do YouTube. Não deixe de se inscrever. E deixar aquele like. Ajuda bastante aqui no crescimento do nosso canal. Muito obrigado.